Paz pessoal, quero fazer uma pergunta para você. Na situação que você tem passado, você tem declarado aquilo que você está vendo ou você está declarando o que Deus está mostrando para você? Está começando mais um Boletim da Fé, fica ligado. Graças e paz pessoal, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Aproveita, já sabe, mas se não sabe faz e se já sabe faz novamente, ok? Manda para alguém esse link, compartilha, chama mesmo muitas pessoas para ouvirem o que Deus tem para compartilhar conosco. É um prazer enorme estar aqui com vocês e eu creio que vai ser um tempo maravilhoso onde vamos compartilhar juntos daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, já fez? Tudo certinho? Agora preste atenção aqui. Vamos aprender mais de Deus sobre o que a Bíblia fala a respeito de visão, perspectiva, como ficar melhor para você. Eu queria começar a ler um versículo. 2 Reis 6, 15 e 17. Eu vou ler para você, tá? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa passagem fala muito comigo, eu anotei algo aqui, ó. Deus sempre tem uma melhor visão para a situação que a gente está passando, irmãos. Muitas vezes a gente fica desapercebido ou deixa as pressões nos alcançarem, a gente começa a só olhar para o problema. Mas quando a gente para e pede para assim como Eliseu fez, senhor, abre os olhos, os nossos olhos, a gente começa a ver algo na visão de Deus, a gente começa a ver as coisas na perspectiva de Deus. E a gente vai acompanhar um pouco hoje que essa perspectiva e a visão de Deus para as nossas vidas é melhor do que qualquer situação, irmãos. E aí eu vou citar um exemplo para vocês. Acho que tem uns meses atrás, três a quatro meses, que eu precisei passar por um procedimento cirúrgico. E a gente passa e com isso a gente vai conversando com o cirurgião, né? E eu estava achando algumas coisas estranhas, estava achando alguma parte do meu pós cirúrgico difícil. E aí eu queria ensinar o médico, né? Eu cheguei para ele e falei assim, doutor, eu estou achando que essa cicatriz talvez não esteja tão assim. Aí eu fui mostrar para ele e disse assim, Milena, é porque você está olhando só para o problema. Você tem que olhar como que vai ficar no futuro. E eu fiquei pensando, uau, nem crente ele era, imagina se fosse. E eu fiquei, meu Deus, obrigada, Senhor. Por quê? Porque isso abriu os meus olhos para uma nova perspectiva. Eu estava olhando só o problema. E ele disse, não, Milena, fica tranquilo porque a cicatrização vai só melhorar. E eu disse, meu Deus, Senhor, é dessa forma que a gente tem que ver as coisas, né? A gente está, toda vez que a gente passa a olhar com os nossos olhos e não com o que a palavra diz a respeito de uma situação, talvez a gente vai ficar que nem eu estava, né? Questionando, inclusive, a Deus. Mas quando a gente vai buscar a pessoa certa ou quem entende que é a palavra e Deus, a gente recebe uma nova perspectiva, recebe uma nova visão sobre aquele quadro. E glória a Deus, como eu fiquei tranquila e como as coisas estavam do jeito certo que o médico disse. E eu comecei a pensar sobre isso, fui ler alguns textos, vi ministrações maravilhosas sobre isso. E eu fiquei, uau, meu Deus, como a palavra tem a acrescentar, né? E eu penso isso, que muitas vezes a gente toma muitas decisões, às vezes não pergunta mesmo, sai atropelando a ordem correta, né? Que é buscar a Deus. E eu fiquei, uau, meu Deus, todas as vezes que eu busquei ao Senhor, a minha visão foi aberta, né? Os olhos foram abertos, a perspectiva mudada. E glória a Deus, como eu celebro e me alegro em meio a todas as circunstâncias. Porque nós sabemos que com Deus nós somos mais que vencedores, não é verdade? Vamos continuar aqui. Às vezes precisamos mudar nossas perspectivas em relação a algumas coisas em nossas vidas. É sempre uma resposta para isso, às vezes a gente não entende porque as coisas não estão acontecendo. E como é bom, num exemplo natural, a gente vai falar com pessoas mais vividas, com mais experiência. E a gente sai tão acrescentado, a Bíblia fala, né? Que na reunião dos conselhos há muita sabedoria. Imagina quando a gente faz isso com o próprio Deus. A Bíblia fala que a mente dele habita em nós. Então, a gente é capacitado para tomar decisões certas, porque a gente tem um Deus que habita dentro de nós. E quer sempre nos levar em triunfo nas decisões corretas que a gente vai tomar. Então, talvez se a gente está com algum problema que vem se arrastando, que a gente não está conseguindo a solução, é porque a gente precisa perguntar para as pessoas certas, irmão. Para a pessoa certa, né? Que é o Espírito Santo, a palavra, a gente buscar isso. E parece uma coisa simples, mas funciona, irmãos. Funciona, às vezes a gente quer ir na nossa força. A gente acha que tem capacidade, às vezes, para resolver mais o problema do que Deus. Às vezes vem só uma coisa tão simples dessa, como eu citei o exemplo do cirurgião, falou comigo. E eu fiquei, nossa, obrigada, porque há um lugar de conforto naquilo que Deus fala. Amém? Quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, os discípulos primeiramente ficaram meio desorientados, né? Mesmo eles sabendo o que ia acontecer, as promessas estando ali, Jesus dizendo que ia morrer e depois ia ressuscitar. Mas ainda assim a Bíblia relata que eles ficaram um pouco desorientados, um pouco meio querendo ficar, inclusive, até triste com isso. Mas, em Atos 2, a gente vê quando eles mudaram a perspectiva, né? Quando eles passaram a olhar, ao invés da ausência de Jesus e começaram a contemplar aquilo que ia acontecer, como a circunstância foi mudada. Sabe, Ed, é sobre isso que a gente está conversando aqui. A gente precisa parar de olhar os resultados ruins e a gente começar a olhar aquilo que Deus já prometeu para as nossas vidas. Ou, aleluia, não sei você, mas eu já fico com vontade de correr, irmãos, porque acontece, tem vários testemunhos na Bíblia e com certeza na sua vida. A partir do momento que a gente muda a chave, que a gente troca, que a gente passa a olhar com os olhos de Deus, as coisas mudam. E eu declaro que vai ser assim na sua vida, como tem sido na minha, como tem sido nas pessoas que eu tenho visto ao meu redor. Vai acontecer na sua vida. Amém? Existe algo disponível para que nós tenhamos uma vida plena. A verdadeira vida que Deus preparou para nós. No entanto, só viveremos essa vida quando pararmos de olhar nossas limitações. A gente não vive pelo que sente, pelo que toca. A gente não vive por esse tipo de sentimento, irmãos. A gente precisa olhar para o que Deus está falando sobre a situação. E vai ter que mudar, irmãos. Vai mudar, o Espírito Santo vai nos capacitar para fazer com que aquilo aconteça. Amém? Precisamos tirar os olhos dos problemas, da falta, da doença, sabe? Da tristeza. Mudar mesmo. Por quê? Porque a palavra fala sobre alegria, sobre cura, sobre abundância, sobre prosperidade, irmãos. Então, não sei a situação que você tem passado, mas muda a ótica, muda aquilo que você tem declarado, muda aquilo que você está vendo. E comece a olhar o que Deus fala sobre essa situação na sua vida, né? Como eu falei, tem cura, tem alegria, tem força, irmãos. Tem avanço, tem aceleração. E eu creio que vai acontecer dessa forma na sua vida. Diante das circunstâncias do dia a dia, como temos analisado cada situação, estamos olhando mais para os problemas ou para o Deus, que é o Deus da solução? Oh, aleluia! Hoje, para, irmãos, para de falar problemas, para de viver murmurando, sabe? Comece a declarar aquilo que Deus já mostrou para você, já mostrou na palavra. Chama mesmo a existência, porque vai acontecer, irmãos. A partir do momento que a gente para, a gente vai olhar na nossa própria vida, a gente vê como funciona dessa forma. Às vezes a gente está, um problema é tão pequeno, a gente torna ele grande, né? Mas quando a gente procura o Senhor e muda a visão, algo fica tão simples, você faz, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? E tem sido dessa forma comigo, vai ser dessa forma com você também, irmãos. Eu declaro mesmo, assim como Eliseu falou, os olhos abertos para a gente enxergar aquilo que Deus já tem nos mostrado. Amém? Você se alegra com isso? Que a nossa oração seja igual a de Paulo em Éfesos. Efésios, desculpa, Efésios 1, 17, 19. Ele diz assim, ó. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhe deis espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual eles o chamou. As riquezas da glória é herança dele, nos santos e a incomparável grandeza do seu poder. Para conosco os que cremos, porque é a atuação da sua poderosa força. Amém, irmãos? Assim como Paulo declarou, declaro nas nossas vidas. A gente mudando a perspectiva. Existe grandeza, existe força. Sabe? Os olhos mesmo do nosso tenimento aberto. Espírito de sabedoria, espírito de revelação. Amém? Vamos avançar em meio às circunstâncias, porque é o Deus que nos mostra algo muito à frente, irmãos. E a gente vai ser fortalecido nisso. Outro versículo aqui, ó. Nossa perspectiva não deve estar baseada no que os olhos veem. Segundo a Coríntios 5, 7 diz, vivemos por fé e não porque a gente vê. Irmãos, se fosse do jeito que a gente vê, a gente não precisava crer que algo vai acontecer. Sabe? Mas a gente vive pela fé, não importa as circunstâncias, não importa o problema, mas importa o que Deus diz. E Deus disse, vai acontecer, irmãos. Amém? Será dessa forma com você. Não dependemos do cenário. E quando entendemos isso, nossa perspectiva no âmbito começa a mudar. Não importa o que está acontecendo, não importa o que as mídias estão dizendo, não importa o que a sua empresa está dizendo. Não importa, irmãos. Importa o que a palavra já falou ao seu respeito. Segundo a Coríntios 4, 13 diz, crie por isso eu falei. E consequentemente as nossas ações começam a mudar. Porque a gente está crendo no que é verdadeiro, irmão. E se é verdadeiro, vai acontecer. Amém? Temos uma nova vida em Cristo. Não podemos permitir que pensamentos não renovados ou que não fazem parte do que Deus quer sobre a gente nos governem. Nós podemos permitir que a circunstância até chegue na nossa vida. Às vezes a gente nem tem como impedir. Mas a gente precisa mudar o foco. Elas chegam, mas a gente precisa estar olhando para ele, irmãos. Não para o que elas estão dizendo. Sabe? Vai chegar relatório e vão chegar situações e você fala o que é que Deus tem para falar sobre isso. Vai lá na palavra e diz, não é isso. Não é o que esse relatório está dizendo. A Bíblia fala que eu sou curado, eu sou sarado. Em nome de Jesus vai acontecer, irmãos. Amém? A perspectiva de Deus nos faz olhar não só para onde o olho alcança. Ela vai sempre além. Abacuque teve esse mesmo entendimento, né? No capítulo 3, do versículo 17 ao 19, diz, Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois, veja como estava a perspectiva, irmãos. Nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo e ele me habilita a andar em lugares altos. É dessa forma, irmão, as circunstâncias vêm para todos, mas a gente olha para o que a palavra diz, a gente já vê além. Não importa o que está, mas irmã, você não sabe quanto tempo está passando, mas existe algo além, existe algo depois das montanhas, irmãos. Vai ser assim na sua vida. Creia no que a palavra está dizendo, creia nessa palavra que você está ouvindo hoje, né? Você pode ter acordado de uma maneira, mas a partir dessa palavra você agarra isso pelo espírito da fé e vai acontecer. Precisamos nos lembrar da posição que estamos em Cristo. E Efésios 2, 6, 7 diz, Deus nos ressuscitou com ele, nos fez aceitar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando deixamos nos envolver pelo poder transformador por meio da palavra, temos nossos olhos abertos e passamos a ver como Deus vê. Mude sua perspectiva, busque conhecimento, gere expectativa e viva a vida que Deus tem para você. É isso que eu declaro sobre a sua vida. Tenha um dia, uma noite ou uma tarde, eu não sei qual horário você está vendo esse boletim da fé, mas Deus vai te alcançar através dessa palavra. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri